Na terça-feira, 13 de fevereiro de 2019, a NASA anunciou que a sua missão, Mars Opportunity, um dos mais bem-sucedidos e duradouros feitos da exploração interplanetária, chegou ao fim, após quase 15 anos explorando a superfície de Marte. O rover Opportunity parou de se comunicar com a Terra quando uma tempestade de poeira em Marte cobriu sua localização em junho de 2018. Depois de mais de mil comandos para restaurar o contato, engenheiros da Unidade de Operações de Voo Espacial do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, JPL, fizeram sua última tentativa de contato com o Opportunity na terça-feira, sem sucesso. A comunicação final do veículo movido à energia solar foi recebida em 10 de junho de 2018. O administrador da NASA disse em um comunicado, É por causa de missões pioneiras, como a Opportunity, que chegará o dia em que nossos bravos astronautas caminharão na superfície de Marte. E quando esse dia chegar, parte dessa primeira pegada será de propriedade dos homens e mulheres que trabalharam no Opportunity, e de um pequeno robô que desafiou as probabilidades e fez tanto em nome da exploração. Projetado para durar apenas 90 dias de Marte e viajar mil metros, o Opportunity superou amplamente todas as expectativas em termos de resistência, valor científico e longevidade. Além de exceder sua expectativa de vida em 60 vezes, o veículo percorreu mais de 45 quilômetros no momento em que alcançou o mais apropriado local de seu repouso final em Marte, o Vale da Perseverança. A transmissão final encerrou uma estratégia complexa de recuperação de oito meses, numa tentativa de obrigar o rover a se comunicar. O gerente de projeto Mars Exploration Rover no JPL disse em um comunicado, Fizemos todos os esforços de engenharia para tentar recuperar o Opportunity e determinamos que a probabilidade de receber um sinal é muito baixa para continuar os esforços de recuperação. O Opportunity desembarcou na região Meridiane Plano de Marte em 24 de janeiro de 2004, sete meses após o seu lançamento da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida. Seu robô gêmeo, o Spirit, pousou 20 dias antes do outro lado de Marte. Sua missão foi concluída em maio de 2011. Desde o dia em que o Opportunity desembarcou, uma equipe de engenheiros de missão, controladores do rover e cientistas na Terra colaboraram para superar os desafios e colocar o rover em um local geológico de Marte. Eles traçaram rotas viáveis em terrenos acidentados para que o explorador marciano de 174 quilos pudesse manobrar e, às vezes, sobre rochas e pedregulhos, subir em costas de cascalho tão íngreme quanto 32 graus. Um recorde fora da terra. Sondar pisos de crateras, cúpula de colinas e atravessar possíveis leitos de rios secos. Seu empreendimento final o levou para o limite oeste do Vale da Perseverança. Mais conquistas do Opportunity. Marca recorde de condução em um dia, em 20 de março de 2005, quando viajou 220 metros. Retornou mais de 217 mil imagens, incluindo 15 panoramas em cores de 360 graus. Expôs as superfícies de 52 rochas para revelar superfícies minerais frescas para análise e limpou 72 alvos adicionais com uma escova para prepará-los para inspeção com um espectrômetro e um imagiador microscópico. No seu local de pouso, encontrou hematita, um mineral que se forma na água. Descobriu fortes indícios na cratera Endeavor da ação da água antiga semelhante à água potável de uma lagoa ou lago na Terra. Todas as análises científicas off-road e no local estavam a serviço do objetivo principal buscar evidências históricas do clima e da água no planeta vermelho em locais onde as condições podem ter sido favoráveis à vida. Como a água líquida é necessária para a vida, como a conhecemos, as descobertas do Opportunity implicaram que as condições do meridiano e plano podem ter sido habitáveis por algum período de tempo na história marciana. Desde o início, o Opportunity foi conduzido em nossa busca por evidências relacionadas à água. Desde o início, o Opportunity foi conduzido em nossa busca por evidências relacionadas à água. E quando você combina as descobertas do Opportunity e Spirit, eles mostram que o antigo Marte era um lugar muito diferente de Marte hoje, que é um mundo frio, seco e desolado. Mas, se olhar para o seu passado antigo, encontrará evidências convincentes de água líquida abaixo da superfície e água líquida na superfície. Todas essas realizações não foram sem um impedimento extraterrestre ocasional. Em 2005, o Opportunity perdeu a direção de uma de suas rodas dianteiras. Um aquecedor preso ameaçou limitar severamente a potência disponível do rover e uma onda de areia marciana quase o prendeu de vez. Dois anos depois, uma tempestade de poeira de dois meses colocou em perigo a sonda antes de ceder. Em 2015, o Opportunity perdeu o uso de sua memória de 256 megabytes e em 2017 perdeu a direção para sua outra roda dianteira. Cada vez que o rover enfrentava um obstáculo, a equipe do Opportunity na Terra encontrou e implementou uma solução que permitia que o rover se recuperasse. No entanto, a enorme tempestade de poeira que tomou forma no verão de 2018 provou ser demais para o explorador. A exploração de Marte continua. A sonda Insight da NASA, que pousou em 26 de novembro de 2018, está apenas começando suas investigações científicas. O rover Curiosity explora a cratera Gale há mais de seis anos. Além disso, o rover Mars 2020 da NASA e o ExoMars rover da Agência Espacial Europeia serão lançados em julho de 2020. Conclusão Em 13 de fevereiro de 2019, o Opportunity rover da NASA encerrou sua missão de 15 anos em Marte. Uma garotinha de sete anos me mandou a seguinte mensagem. E a Nédia, tudo bem? Quando o robozinho aparecer, minha vida? Respondendo a Isabela, que tem sete anos, e a Beatriz, que tem quatro anos, a tia gostaria de dizer que o robozinho acordou, mas ele vai continuar dormindo e quem sabe um dia astronautas consigam ir até Marte e acorde nosso querido robozinho. Enquanto esse dia não chega, ele fica descansando. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada a todos e meu agradecimento especial aos meus apoiadores.